A apiação, partida para o penúltimo par do programa. Corvi, Goshi dominou, dominou, fugiu, tirou vantagem, enquanto lá pelo lado de fora, Sombra de Lorena tomou o segundo lugar, patas de fogo e Gates of Heaven, Gates of Heaven, força, Dexter melhora, Handpick não se entrega, a seguir patas de fogo, depois Izatis, a seguir My Friend, Jack, assim os competidores já abordam a cabeceira de chegada, comporam a última curva e entram pela real final, Goshi é o ponteiro, Sombra de Lorena pelo lado de fora no segundo lugar, cruzar os 400, Sombra de Lorena vem atrás, Goshi, o Jock colocou paz, para o lado de fora, cruzar os 300, Goshi na ponta, enquanto Dexter pelo meio vai em terceiro, buscando o segundo lugar, Goshi na ponta, um corpo e meio, dois, Dexter pelo meio de raia, carrega, ataca a Sombra de Lorena, enquanto o Handpick tem no quarto com Izatis, Goshi na ponta, ele mantém dois e três corpos, Barbie e cabelo, hein? Ontem foram com o número de Gran Ratão, hoje com Goshi, Goshi na ponta, cruza na faixa final, Izatis em segundo, depois Handpick, Dexter mais que um sonho, brigando pelo terceiro lugar. E Ibsrides chega muito mal, hein? Olha aí, manco, claudicou. Vem a Goshi, número dois. Parecia o flecha ligeira, hoje o Goshi. Ontem era o Gran Ratão.